Foi deflagrada na manhã dessa quinta-feira a operação Seguridade no Vale do Aço. A Polícia Federal investiga ameaças contra servidores da agência do INSS na região. E o Marcos Lessa chega com detalhes pra gente dessa operação. Por favor, Marcos. O Nico, um homem, foi preso em flagrante na manhã de hoje aqui no município de Patinga pela Polícia Federal, que cumpriu o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal aqui do município. Segundo as investigações, esse homem teria ido até a agência do INSS aqui do município e teria ameaçado funcionários da agência. Ele disse que iria matar os servidores aqui da agência do INSS de Patinga caso assim não fossem atendidas as solicitações que ele teria feito. Por conta dessa situação, por conta desse ocorrido, por medida de segurança, esse homem está proibido de frequentar as agências do INSS por força de uma medida cautelar. Agora, durante essa operação, esse homem, esse suspeito, ainda teria ameaçado os policiais e coagido uma testemunha durante esta operação realizada na manhã de hoje aqui no município. Eu volto contigo, Nico. É, e aí, o porquê de ser a Polícia Federal, basta explicar que o INSS é um órgão do governo federal, é uma autarquia, dá então a competência da Polícia Federal de conduzir essa investigação. É por isso que vai tramitar lá na esfera federal. Está dado o recado, Marcos? é um órgão do governo federal. É, o porquê de ser a Polícia Federal,